Sobrou uma venga, passa em profundidade, bola pro Rony lá do direito da área, fez o cruzamento, ela passa pela boca do gol, ninguém do Palmeiras pra completar, rebote é da esquerda pro Piqueires, cruzou na área pro Rony de voleio, mandou pra fora, caiu com ele dentro da área, pisou Paulinho, atenção, prendeu a bola, balançou o copo, fez o cruzamento na segunda, ela passa, rebote é seu Hulk de longe, bateu, passa a esquerda no gol do Everton, tem desvio, é escanteio. Murilo ligou pelo lado esquerdo, ele trabalha pela outra vez com o Lázaro, carrega o Palmeiras ao ataque, corta na direita, bate pro gol, Rabelo desvia, caiu no pé do Estevam, agora pelo lado direito, ele tentou passar pelo Sarávia, passou, vai passar pelo Igor Gomes também, cruzou, rasteira a bola pra trás, pingou na defesa do Galo, sobrou pro Palmeiras, Murilo toca pro Veiga, cruzou na segunda trave pro Rony, de cabeça tirou o Rabelo, voltou no rebote pro gol, Aníbal Moreno, gol! Do Palmeiras! Aníbal Moreno, aos 24 minutos do primeiro tempo na Arena MRV, bate e rebate na área da defesa, ninguém cortou definitivamente, o Moreno de costas pro gol, girou batendo de canhota, e faz um pro Palmeiras, zero pro Galo, volante argentino, Aníbal Moreno, 30 minutos do primeiro tempo, 15 faltam pro intervalo, placar de um pro Palmeiras, gol de Aníbal Moreno, zero para o Atlético, Rafael Leal! Jogo parado nesse momento, com expulsão ao Hulk, Hulk expulso, 30 minutos do primeiro tempo, ele tomou um cartão amarelo, continuou reclamando, e tomou um vermelho, ele tomou um cartão amarelo, e tomou um vermelho, tá gravado, o Hulk tá falando pra câmera, tá gravado, tá gravado, o Hulk tá sendo expulso aqui na Arena por um lance que não foi uma falta violenta, foi pela reclamação, pela reação dele, tomou um cartão amarelo pela reclamação, e tomou outro, me parece, pela reclamação. Mas aí, foi o seguinte, o jogador do Palmeiras enrolou e não deixou o Hulk levantar, aí ele deu um amarelo pro Hulk e pro jogador do Palmeiras, e aí depois ele expulsou o Hulk, só que o Hulk é o capitão, né, ele pode falar, mas eu não sei o que o Hulk falou também, o Hulk pode falar pra gente depois, mas tá expulso, que loucura, viu? O Hulk sai falando, pergunta pra ele, pergunta pra ele, pergunta pro Rodrigo, pergunta pro árbitro, o que eu falei? Jogadores do Galo estão todos ali na rodinha com o Rodrigo, o atro do jogo, Dimara. E um pouco antes, né, Pedro, aí, o lance não foi, eles se enrolaram lá, ó, quem ficar, isso, ele e o Zé Rafael. Você viu o Murilo por baixo, dá uma cutucada no Hulk. Sim. Foi nada, eu não vi nada. Foi nada, eu também não vi nada. É, a gente tá vendo por outro ângulo agora, eles disputam a bola, né, numa coisa, deixa de ser até uma jogada, né, vai corpo a corpo mesmo, aí até o Zé Rafael fala, hum, né. E eu tenho a sensação até, que ele deu a falta para o Atlético, não foi, não? Pois é, porque o Zé Rafael já reclama, ele levanta reclamando o Zé Rafael. E o Hulk, obviamente, ele foi, ali foi uma conversa muito rápida pra ele levar o Vermelho, né, não sei o que ele falou, não. Não tá dando pra, ah, ele tá dizendo, olha, se eu falei alguma coisa, se eu não falei e tal, o Hulk já sai dizendo isso, porque foi muito rápido ali com o árbitro, né, achei muito estranho, muito estranho. São três marcadores do Galo, quatro atacantes do Palmeiras, Piqueires recolheu na canhota, bateu pro gol, pra fora! Conversa ali com os auxiliares, tenta orientar o Atlético, pede calma, vem o Galo. Lançamento, vai sobrar no Paulinho na cara do gol, é agora, bateu de canhota pra fora! Tava impedido o Paulinho, tá mesmo estando impedido, né? Enfim, o Palmeiras tem agora o Marcos Rocha com toda a liberdade pra jogar, não só porque tem um a mais, mas porque o Marcos Rocha era o marcador, era o cara que tava em cima do Hulk, lá vem o Palmeiras. Lázaro de longe, mandou uma canhota, uma pancada por cima do gol, tiro de meta pro Galo. Galo levado ao ataque pelo Paulinho, de fora da área driblou o Murilo, trouxe no pé direito, rolou pro Sarávia, vai pra linha de fundo pra cruzar, boa bola, tirou a defesa, sobrou no escapa, bateu pra fora! A bola sobra pro Verde no contragalpe, agora do Lázaro, cortou pra dentro, chamou no Rony, lado direito da área, bateu, cruzada, pra fora! Com a bola pra trás, pro Veiga, clareou na canhota pra cruzar pro Rony, cabeceou, Mendes defendeu! Voltou pro Palmeiras, pelo lado esquerdo pro Lázaro, ajeitou pra Piqueires, bateu pro gol, a bola explode, sobra, tenta finalizar o Marcos Rocha, dribla na área, defesa no Galo, bate cabeça, mas tira. Vem o Galo, com o Cadu pro ataque na arrancada, passou pelo Veiga, bateu pro gol, pra fora! Marcos Rocha passando aqui na frente do Banco do Abel, toca bola na frente, Veiga, de canhotinha ajeitou, passe de primeira pra frente, pro Estevão, chegou na grande área, linha de fundo pela direita, bateu direto pro gol, Matheus Mendes pegou, voltou no Estevão, Matheus Mendes! Alisson protegeu, deu uma cavada boa na direita, pro Sarávia, chegou batendo cruzada, o Everton! Palmeiras tá na frente, 1x0! Uma aposta da bola pelo lado esquerdo no lançamento pro Zé Rafael, ele vai pra linha de fundo com liberdade, o Sarávia tá lá no ataque, Zé Rafael invadiu a área, limpou o Sarávia e a pênalti. O Sarávia voltou correndo e fez o pênalti no Zé Rafael. Goleiro Matheus Mendes, há dois anos, foi testado nesse sentido, quando o Everson foi expulso no Campeonato Mineiro, entrou lá no Independência e pegou pênalti e tudo. Veiga autorizado, pé canhoto, bateu no canto, barbante! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga, quando eram jogados 14 minutos do segundo tempo de pênalti, bate de canhoto no canto esquerdo e marca 2 para o Palmeiras! 1, aliás, 0 para o Atlético aqui na Arena MRV. Seu segundo gol em oito jogos neste Campeonato Brasileiro. E vai Palmeiras de novo, chama com o Estevam, golaço do Estevam aqui na Arena MRV. 3 a 0 para o Palmeiras aos 15 minutos deste segundo tempo. Vai ser o segundo gol no Brasileirão, foi um tiro de canhota lá no ângulo do Matheus Mendes. Não pegava nunca o goleiro do Atlético, aliás, goleiro nenhum. Toca a bola então lá para o Gustavo, escapa na linha de fundo, cruzou, rasta a bola para trás! E ela passa pela boca do gol! Toca a bola para trás, o Igor Gomes recolheu no bico da área, pela esquerda, bateu direto para o gol! O Everton encaixou, hein? Vai para a área o Piqueires, o Rony protegeu, cruzou, rasteirinha para o Piqueires na cara do gol de cavadinha, para fora! O Rony chegou na grande era pela direita, cruzou, rasteira a bola para trás, passou por todo mundo, vem um toque para o gol, Matheus Mendes! Rafael Veiga driblou a marcação do primeiro, que é no Zaratio. Rolou a bola aqui na direita para o Mike, cruzou na grande era para o Rony, cabeceou, bola para trás, Mendes! Palácios trouxe a bola na canhota, bateu direto para o gol, fácil para o Everton. O Frederico já está lembrando aqui, Pedro, que é a primeira vez que o Atlético leva três gols aqui na Arena MRV, né? Olha o Palmeiras, Vanderlan, rolou, bola do outro lado para mais um Barbante! Bloqueio, Fred, aí, apaga esse telefone, essa mensagem. Eu acabei de falar que era o três, é a primeira vez que o Atlético toma quatro gols, Frederico Jota. Gol! Flaco Lopes do Palmeiras, aos 50 minutos do segundo tempo.